Oiê, amores de minha vida! Olha só, gente! Hoje eu vim aqui, em primeiro lugar, deixar um Feliz Dia das Mães para vocês, para as mamães que me seguem, as mamães que gostam do meu trabalho e para todas as mamães que vieram aqui visitar o nosso canal, a nossa página do Facebook, o nosso perfil de Instagram. Dizer para vocês muito obrigada por estar seguindo aqui o nosso trabalho. Desejar que vocês tenham um dia abençoado, um dia feliz com seus filhos, as que não podem estar com os filhos, que possam estar alegres a si mesmo, com o coração em paz, tá? Diante do cenário que nós estamos vivendo, eu sei que tem muita gente que não vai poder passar com os filhos, né? Mas mesmo assim se sintam agradecidas com a dádiva que Deus nos deu de ser mãe, né? É uma benção muito grande, eu sou muito grata por a minha benção, meu Tiago. E desejo a vocês, do fundo do meu coração, que vocês tenham um Feliz Dia das Mães, tá bom? E hoje eu vim mostrar para vocês aqui a aula da capa de fogão do modelo Virgínia. Eu vim mostrar aqui para vocês, gente, ó, ela é bem, uma peça grande, né? Fiz aqui uma aplicação, bem aqui no centro dela, ó, das mesmas cores que eu usei no... Nas outras peças do jogo, é não a mesma sequência de cores, mas assim, todas as cores suaves, as cores Candy, né? São cores bem suaves, tá? Aí aqui a gente tem o biquinho de acabamento dela, né? Que a gente fez, tá? Agora aqui por o lado de dentro, eu fiz essa telinha. Mais adiante no vídeo vocês vão ver todos os detalhes, tá? E eu espero que vocês gostem, não dá para mostrar bem direitinho aqui, mas no vídeo eu mostro, tá? Na introdução do vídeo eu mostro direitinho, tá bom? E eu espero que vocês gostem da nossa aulinha. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais E vamos continuar com o nosso vídeo aqui agora, com mais detalhes da aula e logo adiante a aula, tá bom? Passo a passo. Beijão, minhas lindas, bora lá! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha só! Vim trazer para vocês hoje a aula bastante esperada no nosso canal. Eu amei essa peça, ficou super linda, tá? Eu vim aqui mostrar para vocês. Aqui nesse fogão, eu imagino que ela vai estar um pouquinho folgada, porque o fogão da minha cliente é diferente. E eu fiz sob medida, tá? No vídeo eu falo tudo sobre a questão de vocês pegarem as medidas das clientes, de vocês, tá? E fazer certinho, tá bom? É muito lindo esse jogo, gente. Esse acabamento aqui fica muito bonito, tá? Olha só, tanto que fica bonito, né? Vou mostrar aqui para vocês agora como é que eu fiz aqui dentro. Ó, aqui eu fiz essa telinha para o fogão ficar, quando subir a tampa aqui, ó, fica essa telinha segurando e aí esse barradinho ele fica caidinho assim, ó. Porque nem sempre as pessoas usam o fogão com a tampa abaixada direto, né? E aí fica assim, ó, fica bem bonito o visual, fica bem legal. Eu espero muito do fundo do coração que vocês gostem, tá? E olha só, ficou bem legal, eu gostei, tá? E é isso, gente. Vou mostrar aqui mais uma vez. Prendeu aqui, ó. Como que ficou bonito, ó. Ficou super linda. Ó, essas flores aqui, ó, com as cores quentes, bem suave, tá? Essa peça aqui acompanha o nosso jogo de cozinha Virginia, que já tem várias peças aí gravadas no canal. Tem jogo de cozinha, tem capa de galão de água, tem capa de botijão, tá certo? Então, eu espero que vocês gostem. Deixa aí um like, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tá? E compartilha o vídeo se você gostou, se já tá gostando. Continue aí com a gente. Quem fizer, me marca no Instagram, tá? Vou fazer o possível pra tá recompartilhando a peça de vocês, tá certo? E é isso, pessoal. Eu vou falar agora mais alguns detalhes pra vocês. E logo após, a gente vai fazer aqui, começar a nossa aulinha, tá bom? Um beijão. Deixa o seu like, que é muito importante pra nós, tá bom? E desde já, quero desejar a todas as mamães um feliz dia das mães. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Essa aula eu deixei pra soltar hoje, porque hoje é um dia especial, dia das mães. Somos gratas a Deus, né? Por permitir essa alegria em nossas vidas, né? É muito bom ser mãe, graças a Deus. Sou muito grata mesmo. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês agora a quantidade que eu usei de fio pra fazer essa peça, tá bom? Um beijão. Pessoal, pra confeccionar a nossa capinha de fogão, nessa medida que eu fiz a minha. Eu utilizei aqui, ó, um novelo, tá? Tava novinho, de 700 gramas no barroco natural número 6, tá? Da Círculo, tá? Esse barroco aqui, ele vem com 791 metros, tá bom? Pra fazer a parte no cru. E pra fazer o detalhe no mostarda, eu utilizei esse barroco que marca escola número 6 também, da Círculo, tá? 100% algodão. Essa cor aqui, gente, é a 7207, tá certo? Então, eu utilizei pra trabalhar com esse fio a agulha 3,5, ó. A indicação é de 3,5 até 5 milímetros. Eu utilizei a agulha 3,5, soft, tá? Da Círculo. E utilizei também o cortadorzinho pra gente dar os acabamentos aqui. Também, pessoal, eu utilizei aqui, ó. Uso a minha etiquetinha aqui, ó. Eu deixo aqui na descrição do vídeo o contato da Tatiana Reinaldo, tá? Pra que vocês possam estar também personalizando as peças de vocês. Vocês que me acompanham há bastante tempo, vocês já sabem que eu fui uma das primeiras pessoas a usar a etiqueta nos tapetes. Em todas as minhas peças, para poder levar o meu nome muito além, só que das minhas redes sociais, tá certo? Eu também gosto de colocar nas minhas peças a minha tag, tá? Essa tagzinha aqui também vai na peça, vai com o meu WhatsApp aqui certinho. E todas as peças eu gosto de entregar assim, ó. Essa aqui a cliente vai destacar na hora de usar, mas essa aqui vai ficar aqui, ó. Não vai sair, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, feliz dia das mães. Mais uma vez que vocês tenham um dia das mães abençoado. E do fundo do coração que vocês gostem da nossa aula, tá bom? Eu agradeço de coração por tudo. Oi, amores. Hoje a nossa aulinha é da capa de botijão, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos um esqueminha como é que eu fiz. A minha cliente me passou a medida do fogão dela, que ele tem 56 cm de altura por 73 cm de largura, tá certo? Então, eu preciso de fazer uma base com esse diâmetro aqui, tá bom? 56 cm de altura e 73 cm de largura, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, como é que fica. Se vocês vão conseguir observar aqui, ó. A peça pronta, como é que ela vai ficar? Então, ela vai ficar assim, ó. Com 56 cm aqui, ó. E 73 cm de largura, tá certo? Aqui é porque tá grande, fica ruim pra mostrar. Mas a ideia é essa. Então, eu fiz aqui, ó. Só que observe aqui um detalhe. Essa tem 56 cm de altura, mas porém só vai vir... Nós vamos precisar contar os 56 cm até aqui no buico. Por quê? Temos esse encaixe aqui, ó, pro vidro. E a partir daqui desse encaixe é o biquinho. Quando subir a tampa do fogão, ele fica assim. Quando o fogão tiver fechado, ele vai ficar assim, entendeu? Aí, vocês só observam isso aí. Vocês peçam a medida da cliente de vocês. Ah, eu quero tanto de largura por tanto de altura. Aí, você vai fazer essa base quadrada por essa medida aí que a cliente passou pra vocês, ó. Porque aqui não vai alterar praticamente nada esse biquinho aqui de contorno. E aqui, o bico também não vai alterar a medida porque esse biquinho aqui é pra ficar caído, tá? Então, você precisa dessa medida que a cliente vai te passar pra fazer esse corpo aqui, tá bom? Então, mostrado esse detalhe, mostrado aqui a medida que eu vou fazer a minha, é... Pra me continuar, pra me fazer aqui a minha, eu precisei fazer 148 pontos. Ou, 148 correntinhas. Aí, aqui, eu fiz 148 correntinhas. Eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. Gente, olha aí da minha, é 1 de tinta. Relevem. Subi aqui, ó, 3 correntinhas. Vou subir mais uma, 4. Eu gosto de virar com 4. E eu vou fazendo aqui, ó, 1 ponto alto... Em cada ponto de base. Ó. Fica meio ruim de ver aqui, mas vocês sabem, né? 1 ponto alto em cada ponto de base. Vocês vão fazer isso por toda a correntinha. Lembrando que esse pontinho aqui, ele é múltiplo de 5, tá? Então, se você quer aumentar ou diminuir, ele é múltiplo de 5, tá certo? Então, faça a de vocês aí que eu vou fazer as minhas, tá bom? Olha só. Já fiz aqui, ó. Fiquei com 145 pontos, contando com as correntinhas que a gente virou aqui, tá? Então, agora, eu vou aqui... Subir 3 correntinhas. Vem aqui no meu próximo ponto. Vou pegar aqui, gente, ó, a laçadinha do meio. Eu não vou pegar essa laçadinha desse lado. Eu não vou pegar... Essa laçadinha aqui da frente. Eu vou pegar essa aqui que tá no meio, tá? Procurem a laçadinha do meio que vocês vão encontrar. Tá? E eu vou fazer aqui, ó... Mais 3 pontos. Contando com as correntinhas, a gente fica com... 4 pontos altos, tá certo? Vou fazer aqui, agora, aqui, uma correntinha de separação. Venho aqui, ó. Vou pular 2 pontinhos de base, ó. Pulo esse, pulo esse. Vou no terceiro. Pega na correntinha do meio, na alcinha do meio. E faço 1 ponto alto. Venho aqui no meu próximo ponto. Faço 1 ponto alto. No próximo, 1 ponto alto. E vamos vir aqui, ó. Vou enrolar a agulha. Aqui eu pulei 2, né? Então, vou trabalhar aqui, ó. Esse aqui, ó. Na sequência dos 3. Esse aqui, ó. Certo? Dessa forma. Agora, eu faço 1 correntinha. Enrolo. E vou trabalhar outro bloquinho. Pulo 2 de base, ó. Pulo 2 de base. E vou trabalhar aqui meu próximo. Tá certo? Vou trabalhar aqui, ó. Um bloquinho de 3 pontos altos. Faço meu bloquinho de 3 pontos altos. Enrolo a minha agulha. E, novamente, vou fazer esse ponto atravessado. Quem tá chegando agora, preste bem atenção que você vai conseguir também fazer esse ponto lindo. Que deixa, ele possibilita fazer inúmeras peças com ele. E quem já conhece, bora trabalhar. Pulo 2 de base. Vou no próximo. Vamos trabalhar dessa forma aqui até chegar no nosso finalzinho, tá bom? Vamos fazer aqui esses bloquinhos até concluir a nossa carreirinha. Gente, quero agradecer vocês que se inscreveram lá no canal da minha irmã. No canal Laços da Lulu. Ela tá começando um canalzinho agora aqui. Começando a empreender no artesanato, tá? Muito obrigada quem já se inscreveu lá. Muito obrigada de coração. Olha, vamos trabalhar essa sequência aqui até a gente finalizar a carreira. Tá bom? É um pontinho muito legal de trabalhar, ó. Sempre repetindo a mesma sequênciazinha. Pulo 2 pontinhos de base. E aqui, ó. Faz o bloquinho de 3. E aí, ó. E aí, ó. Tá? Vamos trabalhar assim até concluir. Eu concluí aqui, gente. Toda a carreira, ó. Fiquei com 28 bloquinhos desse aqui. 4 pontos altos aqui pra iniciar. E vamos finalizar aqui também com 4 pontos altos aqui no final. Então, esse último bloquinho aqui, ó. É... Eu faço uma correntinha. E aqui, eu não preciso pular 2 de base, porque eu não vou atravessar esse ponto. Esse último bloco aqui são 4 pontos altos apenas. Igual no início, tá? Então, a gente só pula 1 aqui, ó. Pulou 1. Faz os 4 pontos altos. E já vamos ficar aqui com o finalzinho da carreira pronto. Tá certo? Pra esse tamanho aqui, gente. Que eu passei as medidas pra vocês. Fiquei com 28 bloquinhos, tá? Agora, eu giro aqui, ó. Faço 3 correntinhas pra subir. Venho aqui, ó. Pegando só naquela alcinha do meio. Igual eu já falei pra vocês. Procurem aí o que vocês vão achar de vocês, tá? Essa carreira aqui é só pontos altos. Igual essa aqui que a gente começou. Tá? É importante que você não esqueça de colocar esse pontinho alto. Dessas correntinhas que separam os bloquinhos. Porque quando você vier com a próxima carreira de ponto diagonal, se ele não tiver aqui, ó. Se ele não tiver sendo... Se ele não tiver sido feito, não vai dar certo a carreira. Vai ficar faltando ponto. Tá? Então, você vai colocar aqui, ó. Um pra cada pontinho do bloquinho, ó. Um pra cada ponto do bloco. Agora que você também coloca um aqui, ó. Aqui tem uma correntinha. Você lembra que entre um bloquinho e o outro tem uma correntinha? Você vai colocar um ponto pra ele também. Você vai levando assim até o final da sua carreira. Vai ficar assim, ó. Fica bem bonitinho, tá? Então, essa base aqui, gente, é repetição. Você vai repetir essa sequência. Uma carreira só de pontos altos, uma carreira com ponto diagonal. Uma carreira de pontos altos, uma carreira de ponto diagonal. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, dá uma voltadinha no vídeo. Tem muita aula aqui no canal desse pontinho, dessa base. Então, assim, você só vai repetir isso. Faça pontos altos, uma carreira de ponto diagonal. Uma carreira de pontos altos, uma de ponto diagonal. Eu vou dar uma adiantada, gente, na minha base. Quando você finalizar essa carreira aqui, você vai repetir essa, ó. Fazer os quatro pontos altos e começar a sequência dos pontos diagonal. Igual eu já expliquei antes, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha sequência. Eu vou fazer aqui meus 48 centímetros. Vou ver quantas carreiras que eu vou fazer. E eu volto aqui mostrando pra vocês quantas carreiras ficou. Pra essa medida que eu tô fazendo, tá certo? Olá, pessoal. Eu dei uma adiantada bacana aqui na minha peça, ó. Deixa eu mostrar, tentar mostrar aqui pra vocês. Mais ou menos, porque agora tá grandona. Não tem como mais abrir, né? Então, essa peça aqui, ó. De largura. Essa peça é pra ter 73 centímetros, né? Ela tem. E de comprimento, gente, eu preciso de 56 centímetros, tá? A tampa do fogão da minha cliente é 56 centímetros. Aí, você deve pensar assim, Ué, por que ela não deixou a diferença fazer o bico? Por quê? Essa aqui, eu não vou fazer aquela toalhinha que você, quando vai abrir o fogão, precisa tirar ela. Vou fazer aquela toalhinha que tem o encaixezinho aqui, ó. Tá? Quando colocar em cima da tampa do fogão da cliente, que ela levantar a tampa, aí ela fica encaixadazinha. Aí, aquele biquinho do acabamento, ele vai ficar só com o caimentozinho, tá? Então, eu preciso mesmo fazer essa base aqui no tamanho exato da tampa. Aqui, eu vou fazer uma telinha bem simplesinha, tá? Terminei aqui toda a minha base. E agora, eu vou fazer a telinha. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Gente, vocês vão pegar essa correntinha aqui de trás, tá? Porque eu preciso trabalhar essa mesma correntinha que a gente vem trabalhando aqui, a correntinha do meio. Eu vou precisar dela pra começar a carreira do bico, tá? Então, vocês vão pegar essa correntinha bem aqui de trás, ó. Tá? Deixar essa aqui do meio livre. Ó. Aí, eu vou fazer aqui dois pontinhos. Aí, agora em diante, eu vou fazer... Duas correntes, pulo dois pontos de base e faço um ponto alto. Duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto alto. Tu vai fazer isso aqui até tu chegar lá na última... Até chegar no finalzinho da carreira. E lá no finalzinho da carreira, tu coloca dois pontinhos também. E olha só, galerinha, como é que fica aqui, ó. Se vocês quiserem fazer a telinha de vocês de dois em dois, de três em três, de bloquinho de três, aí você... É gosto, tá, gente? Tô fazendo a minha aqui porque eu quis fazer assim, só com pontinhos altos. Aqui, ó. Se eu fosse pular dois aqui, só daria pra me colocar um. Como eu quero colocar dois, igual eu coloquei aqui no iniciozinho, aqui eu vou deixar só com um pontinho no último... Aqui, ó. Vou pular só um pontinho. Ó, não vai alterar nada, não, o resultado estético da peça, não, tá? Porque eu quero colocar dois aqui, ó. Tá certo? Então, agora eu viro minha peça, gente, ó. Quando tá grande assim já é mais complicado. Eu viro a minha peça, vou fazer aqui três correntinhas, né? Pra dar a altura do ponto alto. E sobre esse ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Aqui você pode pegar na correntinha de trás, aqui por cima, tanto faz, tá? É do seu gostinho. Vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas correntes. Aqui em cima eu vou fazer um ponto alto. Opa! Esqueci, gente. Aqui não pode ser duas não, porque esse aqui eu só pulei uma, né? Não vai ficar um trem malenga. Esse ladinho aqui só é uma. Ó. Aí, agora assim, ó. Sempre de duas correntinhas, o ponto alto. Duas correntinhas, o ponto alto. Você vai fazer isso aqui, ó. Até eu vou fazer no meu aqui seis a sete carreirinhas, tá? Porque, gente, isso aqui vai ser aquela parte que a gente vai virar ela assim, ó. Aí, nós vamos prender aqui, ó, com acabamentozinho aqui, ela. E essa parte aqui vai ser aquela parte que vai encaixar aqui no vidro do fogão, tá? Quando abrir a tampa do fogão, ela encaixa aqui. Aí, ela não precisa ser tirada quando a pessoa estiver usando o fogão, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreirinhas de telinha. E aí, eu mostro pra vocês como é que tá. Logo, logo, estarei postando a aula completa dessa peça. Se você gosta muito do nosso canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like. Ó, tá bom? Então, é dessa forma. Nós vamos trabalhar. Olha só, gente. Eu fiz aqui a minha telinha. Eu fiz seis carreiras, tá? Vocês, se vocês acharem que seis carreiras não tá legal... Deixa eu virar assim, que é pra gente ter mais uma ideia aqui de como é que é a ideia dessa telinha aqui. A ideia dessa telinha é isso, gente. Quando subir a tampa do fogão, ela vai ficar presa aqui, ó. Não vai cair, né? Se você achar que seis tá pouco, você acha, não, eu quero mais uma ou duas. Pra mim, eu acho que tá bom esse aqui, ó. Dá pra encaixar bacana aqui dentro. Agora, a gente vai deixar quieta essa parte aqui, tá? Corta aí o fio de vocês e deixa isso aqui quieto. E vamos trabalhar agora o nosso biquinho, tá? Vamos fazer aqui o bico, você vira ela, ó. Observa que você tá aqui, ó, do lado da telinha, tá? Ó, aqui agora, gente, a gente vai fazer o biquinho de acabamento aqui de cima. E depois, a gente vem fechando isso aqui, ó, com um contorno aqui, tá bom? Vamos fazer aqui o bico e depois eu mostro pra vocês como é que ficou ali. Aqui também a gente vai dar mais um acabamentozinho, tá? Vamos lá, então. Aqui a gente vai fazer, gente, duas carreirinhas de pontos altos. Aqui, ó, ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, vocês lembram que eu pedi pra vocês deixarem essa correntinha aqui livre, né? Que a gente ia trabalhar ela. Tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, ponto sobre ponto. Então, aqui tem o meu primeiro ponto, eu vou caçar aqui o lugarzinho de trabalhar com ele. Então, você deixa aí uma sobrinha de fio. Puxa aqui, ó, o seu fio pra cá e sobre uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, no próximo ponto, você vai fazer um ponto alto. Aqui você vai colocar, gente, ponto sobre ponto, tá? Por isso que é importante você deixar aquela correntinha livre, porque aí você consegue fazer esse pico aqui de acabamento. Então, você vai fazer isso aí, ó. Faz aí ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto. Sem aumentar, sem diminuir, tá bom? Então, gente, vocês vão fazer dessa forma, tá? Observa aqui, ó, que não atrapalhou em nada aqui a nossa telinha aqui, ó, tá? Então, essa é a intenção. Então, você vai fazer essa carreirinha e vai vir com mais outra. Do mesmo jeito, só ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreiras e volto com vocês, tá bom? Ó, pegando aqui naquela alcinha do meio, ó. Fica lindo do mesmo jeito e a telinha aqui, ok, né? Desta forma, vamos continuando aqui a nossa peça. Quero agradecer muito a você que tá aqui comigo no vídeo. A você que não gostou dessa aula, mas que gosta de uma forma geral do nosso trabalho. Dizer que eu sou muito agradecida a vocês, tá bom? Beija. Fiz aqui, gente, duas carreiras de pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Começar aqui a parte do bico. Bora, amigo, vem cá. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui, ó. Quatro pontos altos aqui nesse início, contando com as correntinhas. Quatro pontos altos, aí eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro... Cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer aqui, gente, um bloquinho de seis pontos, ó. Um. Um que eu já tinha três, né? Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz seis correntinhas. Vou fazer aqui de novo, ó. Ou seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou contar. Um, dois, três, quatro. No quinto. Vamos fazer assim, ó. Seis bloquinhos, cinco correntinhas. Pulo quatro, prendo no quinto. Até você chegar lá no final, aqui, ó. Tá? Se tiver que fazer alguma adaptação pra você terminar com apenas quatro pontos, temos que fazer, tá certo? Gente, como eu falei pra vocês, se não der certo aqui no final, aqui no final não desse certinho, vocês teriam que fazer a adaptação, certo? No meu não deu certo. Então, quando eu cheguei aqui no final, pra mim ficar com esses quatro pontos, eu tive que redistribuir a quantidade de pontos que sobrou. Então, aqui me dava uma diferença de seis pontos. Não dava pra fazer nem outro bloquinho com correntinha e fazer os quatro pontos. De forma, o que que eu fiz? Eu peguei... Aqui a gente, é... Faz seis pontos, pula quatro, prende no cinco, né? Então, aqui me sobrou seis pontos. E eu distribuí assim... É... Seis pontos... É... Eu distribuí em cada intervalinho desse aqui, ó. Cada intervalinho aqui, eu... Eu pulei cinco e prendi no sexto, tá? Não interfere no visual da nossa peça, ó. Você praticamente não percebe. É só mesmo, é... Como é que fala? Macete de crochê. Porque, assim, eu não sou muito, assim, de contar, assim, pontinho por pontinho. Tem gente que não se... Não se... Identifica com a forma que eu ensino por causa disso. Mas aí, é dessa forma, ó. Me sobrou seis aqui. Então, eu distribuí aqui, ó. Tem sete... É... Seis intervalinhos desse aqui. Que ao invés de eu pular quatro e prender no cinco, eu pulei cinco e prendi no sexto. Aí, se sobrar, por exemplo, você chegou aqui no final e pra você fazer esse bloquinho de quatro. Deu uma diferença aí de quatro pontos, tu pega e distribui aqui em quatro intervalinhos. Simples e fáceis assim, tá bom? Então, agora nós vamos mudar de cor. Vamos passar a usar o natural de novo, né? Vou aqui agora, começar a dar aqui. Já que a gente cortou o fio, vou começar a dar aqui. Vou pegar aqui o meu fio, vou fazer aqui uma laçada inicial, ó. O trem não dá fórico. Fórico. Então, fiz minha laçada inicial, amores. Eu vou prender aqui, ó. Deixa eu tirar aqui de baixo. Gente, quando a peça tá grande, dá um trabalho pra mexer com ela, né? Eu vou pular aqui esse primeiro e vou vir aqui, ó. No segundo. Que aí, no caso aqui, é um terceiro desse bloquinho, tá certo? Vou prender ele aqui, ó, com um ponto baixo. E nós vamos trabalhar pontos altos aqui dentro, ó. Vamos trabalhar aqui dentro, gente. Doze pontos altos, tá? Ó. Doze pontos altos. Gente, o fio barroco, ele desliza na agulha. Vocês estão vendo tanto que é a facilidade da gente fazer um ponto com o fio barroco. Tanto que é maravilhosa, ó. E essa agulha aqui também, gente, é muito boa. Facilita muito pra não doer a mão, não doer os dedos, tá? É uma agulha... É a soft da Círculo, tá certo? Três, seis, nove... Dez... Onze... E doze. Então, tenho doze pontos altos aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Na divisa aqui, ó. Fica três pro lado, três pro outro, ó. Vou prender aqui com um ponto baixo. E agora, eu vou aqui dentro do meu próximo espaço. E vamos novamente repetir. Então, em todos os nossos espaços, eu vou colocar doze pontos altos, tá? Em todos eles, você vai colocar doze pontos altos. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Espírito... Espírito, Espírito... E aqui, ó. E aqui, ó. Olha só. Toda prontinha a carreirinha aqui. Muito diva. Muito linda. E aqui, ó. Mostra pra vocês aqui. Nós começamos lá no segundo pontinho, né? E aqui também a gente termina no penúltimo pontinho. Vamos terminar bem aqui, ó. No penúltimo. Com um pontinho baixo. Vamos cortar. Vamos cortar aqui o nosso fio, meu povo. Aqui. Era pra eu ter feito aqui. Assim. Assim. Pronto. Agora. Agora nós vamos fazer aqui. Outra carreirinha. Agora é a última carreira, gente. Com o fio. Mostarda. Mostarda. Aqui nós vamos fazer assim. Aqui como a gente vai fazer uma sequência de pontos altos, eu não vou fazer laçadinha no fio, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Meu primeiro ponto. Vou introduzir aqui a minha agulha e buscar o meu fio. Vou subir aqui mais duas correntinhas. Pra dar a altura do ponto alto. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, ó. Cadê? 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 E faço um ponto baixíssimo. Enrolo meu fio, vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui nessas duas alcinhas aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Eu faço um ponto baixíssimo nesse picô aqui, gente, porque eu gosto que fica bem juntinho aqui, ó, tá? Daí, se fica bem juntinho. Vou aqui no próximo. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse primeiro aqui, a gente começou desde aqui do primeiro ponto, certo? Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não vou trabalhar os dois últimos pontos, tá? Então, aqui eu tenho dez pontos altos aqui. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove picô. Porque aqui nesse último pontinho eu não faço picô. Então, eu não vou trabalhar esses dois últimos pontos. Porque se eu trabalhar eles, vai ficar embabado esse bico. Aqui, a partir do próximo, já desse próximo bloco aqui, eu já vou trabalhar pulando sempre os dois primeiros e os dois últimos, tá? Então, pulo aqui um, pulo dois e venho aqui no próximo. E vou começar de novo a repetição. Um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto, um ponto picô. Então, aqui, gente, você não vai trabalhar nem os dois primeiros e nem os dois últimos. Porque nós queremos que esse bico fique retinho, lindo, maravilhoso. Não queremos que ele fique, assim, aquela borda amolecida, desengonçada, feia, né? Agora que nós iremos trabalhar, gente, aqui, ó. Somente não trabalharemos os dois primeiros e não trabalharemos aqui os dois últimos. Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos e sete pontos picôs. Você vai trabalhar dessa forma aqui, ó, até você concluir a sua carreira, tá bom? Olha, ele vai ficar assim, ó, tá? Todo ele vai ficar assim, tá bom? Essa aqui é a nossa capa do liquidificador, tá bom? Já tem a aulinha dela no canal, tá? Então, gente, vamos trabalhar dessa forma. Lembrando que lá no último bloquinho você vai pular só os dois primeiros e vai trabalhar até o final. Igual a gente fez nesse aqui, tá bom? Então, eu vou concluir toda a minha carreirinha. E eu vou chegar aqui, você não corta o fio não, que nós vamos continuar aqui no trabalho com ele aqui, ó. Tá certo? É? Tá certo? Olha só, gente, concluí aqui toda a carreira, ó. Observa, aqui no final eu fiz como no início, pulei os dois primeiros aqui, ó, e fiz até o final, tá? Aqui, gente, ó, nós temos aquela sobrinha do final. Eu vou vir aqui, ó, com um ponto baixo bem aqui, ó, no último ponto. Então, eu já vou aqui dando um jeitinho de prender essas perninhas aqui, ó. Agora, nós vamos fazer o quê? Vou tentar tirar aqui porque tá desfocando. Vou fazer assim agora, ó. Vou fazer aqui, ó. Um pontinho picô, né, que é três correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas. Esse ponto picô aqui, gente, eu vou fazer com um ponto baixo. Não vou fazer com um ponto baixíssimo, não, tá? E eu venho aqui dentro desse espacinho, ó, do ponto alto, ó. E vou prender aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, um ponto picô. Venho de novo aqui, ó. Venho no meio do ponto aqui e prendo com um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Ah, importante, importante. Quando você chegar aqui, ó, na telinha... Vai ficando complicado de mexer com o negócio. Quando você chegar aqui na telinha, você vai prender junto aqui, ó, tá? Cada uma carreirinha dessa aqui equivale a uma carreirinha dessa. Então, você vai colocar aqui, ó, de acordo com a carreira, ó. Você vai prendendo, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Sempre prendendo no meio do ponto, gente. Eita, deu, 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 meu. Ó, venho aqui e prendo. Dois e três. Venho aqui nas duas alcinhas, ó. Ó. E vou prender com um ponto baixo. Show! Venho aqui no meio do ponto. Ó, a partir daqui, a gente já começa a pegar as duas pernas, ó. Tá vendo? Então, eu vou aqui colocar carre... De acordo com essa carreira aqui. E eu vou emparear com essa aqui, ó. Tá vendo? Porque elas vão ficar da mesma altura. Aqui, eu já venho aqui, ó. E prendo tudo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Um, dois, três. Ó. Venho aqui pro próximo ponto, ó. Bem no meio dele aqui, ó. E nós vamos fazer dessa forma aqui, gente, ó. Até completar aqui a lateral, tá? Quando eu chegar aqui nessa parte aqui da base de baixo, eu vou fazer com vocês, tá? Aí, aqui, ó. Você vai prendendo que essa telinha aqui já vai ficando fixa. Maravilhosa! Diva! Tá? Ó. Chegamos aqui. Eu fiz toda a lateral, ó. Olha como é que ficou aqui na parte da telinha. Depois, a gente vai vir com um acabamentozinho aqui, tá? Olha só, né? Ficou bem legal. Ficou bem bonitinho esse acabamento, não é verdade? Ó. Aqui, cheguei no cantinho aqui, ó. Meu último pontinho. Eu venho aqui, ó. Já trabalhei esse aqui. E eu vou vir aqui, ó. Nesse. Tá bom? Venho aqui nesse, ó. Faço meu ponto baixo. As três correntinhas. Ó. Continuo trabalhando meu ponto picô. Aqui, eu vou pular esse, gente. Vou trabalhar o próximo. Essa lateral aqui, nós vamos fazer dessa forma, tá? Pulando um e trabalhando no próximo, tá certo? Quando você chegar na próxima lateral, você vai repetir o que a gente fez aqui, trabalhando dentro desse ponto aqui, ó. Da lateral. Você vai fazer isso aqui por toda essa lateral. Quando chegar aqui na telinha, você vai colocar ela aqui, ó. Empareada aqui com a... Com a... Essa... Essa... Parte de cá, ó. Você vai colocar assim, carreira com carreira. E vai fechar igual a gente fez aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, tá bom? Então, você vai fazer dessa forma. Eu vou fazer a minha todinha. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar como é que eu vou finalizar aqui, ó. Um pontinho baixo aqui, prendendo. Pra ficar igual esse cantinho aqui, ó. Tá? E aí, a gente vai fazer também uma carreirinha de ponto picô aqui. Só pra dar um acabamentozinho aqui. Aí, a gente já vem com a aplicação, certo? Então, eu vou adiantar a minha e volto com vocês. Gente, eu concluí aqui tudo, 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 todas as laterais. Aqui, ó. Ficou bacana aqui esse detalhe. Aí, nós vamos finalizar aqui, ó. Aqui, nesse último pontinho aqui, que é aquelas trancinhas do início dessa carreira aqui. Você faz só um ponto baixo, não faz ponto picô. E você vai finalizar aqui dentro, ó. Aonde você fez aquele primeiro pontinho picô dessa carreira. Ó. Tá certo? Aí, aqui, vocês vão fazer um ponto baixíssimo. Corta aqui seu fio. E puxa. Aí, aqui, ó. Você pega e puxa pra esse lado aqui, ó. Gente, aqui, vocês podem esconder. Podem. Como é que fala? Dividir ela aqui. E fazer o nozinho. Fazer a melhor maneira que vocês quiserem, tá? Depois, eu vou vir dando acabamento ali, dessas pontinhas. Agora, o que nós vamos fazer? Como nós temos essa telinha aqui, e nós precisamos dar menos mais um charme, né? Ela não deixar ela só assim. Eu vou passar também uma carreirinha de picô aqui. Aí, vocês... Vejam aí, se vocês querem fazer também. Eu acho que fica mais legal, né? Um acabamento assim melhor, tá? Vou fazer aqui minha laçada inicial. Ou, você pode deixar a pontinha aqui. E iniciar aqui, ó. Vamos iniciar bem aqui, ó. Aqui é o... O primeiro ponto da... Da... Da telinha. E bem que é uma correntinha, ó. Aliás, eu minto. Aqui é o... O início, o ponto. Que tá virado pra cá. Vamos começar bem aqui, ó. Vamos começar com um pontinho baixo. Suba aí três correntinhas. Volte aqui, ó. Bem nesse pontinho baixo aqui, ó. Vamos colocar bem aqui, ó. E aqui é o início. Faço aqui um ponto baixo. Formando um ponto picô. Eu venho aqui no meu próximo intervalo, já prendendo... Essa perninha aqui, ó. Vamos trabalhar mesmo a repetição, ó. O picô, né? Você forma o picô com o ponto baixo. E vem no próximo intervalinho e prende. Nós vamos trabalhar assim, gente, ó. Por toda a carreira. Terminou aqui. Você dá o acabamentozinho aqui. Simples, com ponto baixíssimo. E arremata a ponta. E eu vou mostrar pra vocês. Vou vir agora com a minha peça. Com a aplicação, já. Quem não tá fazendo com a aplicação. Quem não quer fazer com a aplicação. Terminou essa carreira aqui de ponto picô. Sua peça já está finalizada, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Vou terminar a minha. Vou vir mostrando pra vocês aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom?